Música Conta pra ela como é que eu estou Que descante dela já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela que o problema é sério Até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo Que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Conta pra ela que o problema é sério Conta pra ela que o problema é sério Que até dar o fim na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai e conta tudo pra ela Conta tudo e vem correndo que estou dependendo da resposta dela Vai, vai e vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Pois eu só dependo dela Da resposta dela Da resposta dela Dela pra mim Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra mim Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver Mais uma vez eu estou aqui, sozinho diante do espelho, sem me entender Me pergunte e não acho resposta, mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo o seu corpo, meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chão frigelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Com quem eu divido no meu tempo e a vida Mais uma vez, eu estou aqui, perdida entre quatro paredes com a solidão, o meu corpo querendo seu corpo, o meu desejo louco por prazer, mais um fim de semana sem você, o que é que eu faço sem você? Pois tudo o que eu gosto e que quero é ficar do seu lado, sozinho o meu fim de semana é triste, é parado, não dá pra viver, o que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chove gelado, com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado, se eu estou mais um fim de semana sem você? Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela, que sofre por ele, não liga pra mim Eu já não suporto mais, brigar com ela, eu já não suporto mais, falar com ela Eu já não aguento mais, tanta loucura, todo dia a mesma coisa, toda noite essa frescura Ela pensa que é demais, que morro por ela, que sofrado, sou mais um, na vida dela Ela pensa que sou seu, apaixonado, mais um pouco alucinado, que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura, um avião, um lar nas alturas, um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela, pra ela Ela não vai descobrir, que leva a vida a fingir, que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que fazer amor com ela Ela pensa que é demais, que morro por ela Estou frágil, sou mais um, na vida dela Ela pensa que sou seu, apaixonado, mais um pouco alucinado, que faz tudo o que ela quer Ela pensa que sou seu, apaixonado, que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais, uma loucura, avião, lá nas alturas, um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Pra ela Ela não vai descobrir, que leva a vida a fingir, que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Por ela Ela não pode saber, que eu prefiro até morrer, que fazer amor com ela Por ela Por ela Por ela Por ela Por ela Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar o que eu te dei Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim E aí? Por sempre que o outro te toca Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar Eu vou ficar Guardado no seu coração Guardado no seu coração Guardado no seu coração Na noite fria, sol e verão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver 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 Muito bem! Muito bom! Começa o dia Só foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Feito suportado Coração magoado Quanto disse O milouco de saudade Da mulher que andou Busco as lembranças Comendos de prazer Páginas que o tempo amarelo Tirou a chance de viver Quem sou eu Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Sou por ela Sou eu Quem sou eu Quem só me morre de amor Quem faz amor por ela Sou eu Começa o dia Que foi a noite E outra vez estou sozinho Nesta cama Feito um bocado Coração magoado Muito de ciúme louco De saudade da mulher que amou Busco nas lembranças Momentos de prazer Páginas que o tempo amarelo Tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela Quem sou eu Quem chora por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem morre de amor Por ela sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem morre de amor Quem sou eu Quem sonha por ela Quem sonha por ela Quem sonha por ela Quem sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sonha por ela Quem sou eu Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É o amor Você Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o coral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você Esquerda de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Você Eu vou mentir No certo No meu coração E ter um louco A base forte Na minha paixão E desde eu entender Que a vida É nada sem você Olha aí As cantinhas cheias Meu amor Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho Tô alucinado Bem consequente Um caso complicado Se entender É o amor Vocês Me deixe com a minha cabeça Você me deixe com a minha cabeça E me deixe com a minha cabeça E me deixe com a minha cabeça Que foi o desejo E você Esquerda de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver Meu amor Meu amor Eu vou mentir No certo No meu coração E me deixe com a minha cabeça Em contigo Eu vou mentir Me deixe com a minha cabeça E eu encontrei Sou louco pelo mel da sua boca Eu quero esse amor viaja em boca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão insensata Esse nome não me salta Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que me tomar conta de mim Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Te amo assim E aí Tem dó de mim Agora Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter o sabor que eu espero Tem que ter o sabor que eu quero Doar conta de mim Tem que vir Ah, esse amor já mudou minha vida Já virou um paixão mal resolvida Fantasia que nunca tem fim Fantasia que nunca tem fim Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Salva meu coração Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Quando sou minha boca Com o seu sabor Foi tanta loucura Até quebrar a cama Seu jeito bandido me apaixonou Mas tinha marido Você me enganou Abostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Brincadeira hein Ana Oh coração Vem com o Robson Santos Sexta-feira madrugada Eu entrei nesse boteco Pra tentar me esquecer De uma paixão Daquelas que faz o cabra chorar e beber Boa noite eu sou a Ana Você se apresentou e se sentou perto de mim Depois de umas e outras uma carona Resolvemos sair Eu já estava gostando e delirando No seu fogo de paixão Quando foi pegar a bolsa Uma aliança de ouro caiu no chão Foi o seu gemido na hora do amor Adoçou minha boca com o seu sabor Foi tanta loucura até quebrar a cama Seu jeito bandido Proibido amor Mas tinha marido Você me enganou Abostei minha vida Você foi sacana Ana Você foi sacana Oh Ana Abostei minha vida Você foi sacana Ana Oh Ana Oh Oh Amostei minha vida Você foi sacana O seu nome chama Ana Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu te espero Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo teu Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Teria um fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo Tentando te ver de novo Buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente Não sou mais o mesmo dia antigamente Sentir esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Ah, ah, ah